Nice! O cara baneu o Roy. O cara baneu o Roy. Então o meu maior problema aqui é o Hades e o Poseidon. O Poseidon se eu pegar o Guardião, né? E sempre que eu pego o Guardião, venho o Poseidon. Não posso jogar de nada. Fala uns God aí, rapaziada. Estou sem criatividade, estou sem vontade, estou sem nada. Ishtar, Nox, Loki, Archul, Persephone, Isshel, Xingqian, Tiamat, Barão, Rajin Rajin, Persephone, Mercury, Ishtar, Velha Baba. Se ganhar, te dou 3 subs. Aí você mandou no meu peito. Aí você mandou no meu peito. Se eu ganhar, eu ganho 3 subs? É isso mesmo? 3 subs? Se mentir, se mentir, olha se mentir. Olha o golpe como vem. É, né? Shiva, Artyl, Vulka, Xangá, Havana... Xangá? Ah, vou fazer a Tiamat, que o menino pediu que falou que vai dar 3 subs. Depois eu faço outros God aí. Vou fazer o seguinte, vou fazer... Vou fazer assim, vou começar uma partida e vou falar assim, escolhe um God. Aí o God que for mais repetido eu vou fazer. Fechei, tchau, amor. Você vai dar uma live? Normal, né? E aí E aí Esse corno, filho de vagabundo... Eu falei vagabundo? Foi uma suma porque eu achei que ia ser muito pesado pra vagabunda. Vai me invadir? Mandar assim... Se ganhar de Kepri, mando 20 subs. Aí o cara nunca vai mandar 20 subs, porque eu nunca vou ganhar de Kepri. Eu tinha que voltar a fazer a Azera Conquista também, né? Vamos preguiça de fazer a Azera Conquista, velho. Melhor que eu tô... Eu cheguei na Hell agora, hein? Cheguei, né? O último que eu fiz foi o Rendal. E aí Ai merda do caralho. Eu achei que eu já tava no Threshold de engolir o buff. O meu forte é nível 5, né? Porque eu tenho... Para! Porque eu tenho minhas ultimates, minhas duas ultimates. Para de encostar na minha bunda! Que de puta! Vai pegar essa inferno no seu cu, vai! E aí Ele tem Beats? Ué? Beats contra uma tia mate? O que que eu vou dar de ser sem ele? E aí E aí E aí E aí E aí Sai! Sai, bicho chato! Sai! Sai, bicho chato! Sai, bicho chato! Ai vagabundo! É o Aadis a DC É? Ai, eu vou mesmo pôr um básico dele, velho, nessa porra! Ai! Tô com medinho. Ele vai ficar full life nessa porra, só ele. Não, não tanto. Não, não tanto. A BEAUTIFUL CREATION indeed! O que é o KID? O KID? Tem um modo spec nessa skin aqui? Nessa conta quer dizer? Ele enfarma isso daqui, será? O KID? O KID? O KID? O KID? O KID? Para de coçar em mim, filho da puta! O KID? O KID? O KID? O KID? O KID? Letra! Não, não. with the F1 Por favor. Ai, velho. Ai, filha da puta. Eu usei meus beats ainda, né? Que desgraça do caralho. Doa uns 60 dias de jogar smite. Certo pra você, né? O jogo tá uma porra. O doa tá de boas, mas o resto tá uma porra. A conquista então? Puta que pariu. Eu vou tentar matar ele. Ah, que mentirada do caralho, esse Sirense dele. Nossa, ele foi enganando esse rosto pra caralho. Por que quando ele fez o meu Blue, ele não deu o B e fez o Blue dele? Não tem de legal não aí. Ah, porque ele queria muito o meu... o Red. Era por isso? Provável, né? Vai, calanguinho. Vai, minhas crianças. Regassa com ele. Mas o Zadis é muito enjoado, velho. Prende o seu pai. Prende o seu pai. Por que ele tá trabalhando comigo? Por que ele não tem anti-healing ainda, né? Então ele vai simplesmente limpar o wave inteiro. Eu tenho uma presença de divindade pendente de ponto. Quem é você, ponto? Quem é o ponto? Não que o Bancroft não seja bom, mas o Kronos está bem melhor. É, eu tô curtindo essa habilidade de Kronos. Eu só faço Bancroft em alguns lugares, tipo... Hanubis... Hanubis... Poseidon... Hanubis... Poseidon... A CIDADE NO BRASIL Hum, rapaz Esse cara sonha demais, velho Ele tá sonhando demais com o blue dele Be right back Segundo ativo, eu tô em dúvida Um cara com o de tabuleta? Na conque? Com o de tabuleta era... Tabuleta, depois livre, depois desolation Depois penetração Deixa o cara ser feliz Não, você prometeu 30 mil subs gifts aí Foi 3 subs? Eu acho que eu olhei 5 Eu acho que eu olhei 5 Mas você digitou 8 E você vai dar 15 sub gifts Não era isso? Aqui em Fêmeas, o Jazz faz Cronos Wancroft, Death, Typhus, Obesijos, Getruity Você viu a treta que ele teve com aquele... Chris? Mano, foi uma treta muito feia que eles tiveram Feia pelo lado do Jazz, na moral Você não tava na live dele Meu beat não saiu Meti um Sunder, rapaziada Do Neida Eu meti um Sunder Que eu achando que tava no meu Beads Ah, a bolinha não veio pra mim, velho Que porra é essa? Por que a bolinha não veio pra mim? Ai, minha bolinha Com a bolinha eu levava isso aqui, velho Que ódio Mano, eu queria usar o Beads Enquanto eu tava caçando minha ult E eu usei o Sunder lá na casa do caralho A beautiful creation indeed Qual foi a treta do Jesse? Eles caíram contra Peraí Eu queria engolir o meu Blue Buff Isso é desgraçado Eles caíram contra O Jazz tava de Fafni E o... O menino tava de... Como é que chamou a tua loja? Diafrodite Aí, obviamente, o... O Chris ganhou, obviamente, né? E o Jazz ficou muito putinho Ai, coloca a fila de novo Coloca a fila de novo Não sei o que lá Aí o Chris falou que não vai colocar a fila de novo Porque ele não quer essas tretinhas com streamers Foi uma longa a treta Olha isso, né? Eu não consegui levar a frente Se eu não pegar a bolinha dele Ah, eu não tenho pulo Buceta Eu não tinha pulo Eu já pude a Bancroft Será ou eu junte dinheiro pra fazer a Typhons? Tem muito ego no meu? Mano, os streams de duelo Tem muito ego Velho, quando... Quando um cara dá um taunt Que seja Eles colocam na thumbnail assim Ah, tal pessoa me spamou Taunt Tóxico O player mais tóxico Eu já vi Aí você vai ver o vídeo É só um... É só uma risadinha que o cara deu Tá ligado? O pessoal é muito emocionado lá Você viu a certeza, Fredão? Você tava na live no dia? Eu fiquei tipo assim Putz, velho Tá, muito infantil o menino O nosso meninão Tipo, ninguém gosta de perder, tá ligado? Mas porra Você perdeu... Igual o próprio Chris falou Ele já perdeu várias vezes pro Jesse E uma vez que o Jesse perde pra ele O cara ficou puto Ah, mano A Hades é muito chato, velho O neco de filho da puta Não, pior que os caras não tretou Foi mais do lado do Chris Do Jesse ficando puto O Chris é um cara mais velho já Um streamer de Smash Só que ele já é mais velho Tem filho, esposo Aí ele até falou Mano, se esse cara quer ficar tendo tretinha Se esse cara quer ficar tendo tretinha De adolescente na internet Eu vou só ignorar ele Vou só trocar Não vou colocar fila É Alec Valeu pela hate Bem-vindo, galera do Alec Como que estamos? Finalmente consegui pegar dois buffs Uma única vez Agora era só a live de noite Você tá trampando de engenheiro? Você é engenheiro agora? É, o Chris joga no console Eu achei muito importante Tipo assim, eu gosto dos dois streamers Eu prefiro ver o Jesse Porque o Jesse joga melhor Só que os dois são bons streamers Só que que tretinha feia Estamos na análise Depois você sabe como é Ah, Alec é trabalhador Streamer trabalha? Lembra daquele professor que também joga? Tem que colocar o Nick Streamer também trabalha Tem que sempre manter essa Divine Procada nele Tô batendo grosso, hein? 3 horas de puxão, velho De fio, quer dizer É, quando minhas crias agora eu coloco um... Mano, 3 horas de fio, velho Vai tomar no cu Vai, meu dour de fio, velho Né, eu odeio Tchau, mano... Vai, meu dour de fio, velho Tchau, mano... Tchau, mano... Vai, meu dour de fio, velho Vai, meu dour de fio, velho R$200, ok, ok. Assim que eu cair o dinheiro eu vou soltar o money? Vou soltar a grana? Como assim? Puteiro? Mano, três horas de filha nessa porra, vai tomar no cu. Ah, sério? Ah, eu tomei um porra de um poli na minha boca? Filha da puta? Ah, mano. Eu ia pular nele e dar a minha ult. Que isso? Subisadas da rapaziada. Ah, pode crer, pode crer. Achei que saí no puteiro, pô. Vou para o Sunder e para o Beats. Mas acho que vou para o full Sunder, porque o Beats vai ter que rodar muito alto ainda, né? 120. Vai ter que pegar a porra do Red, velho. Vou fazer o Sunder boqueteiro. É melhor usar o Tub? Turbo? Ah, eu já falei o que eu acho do Turbo. O Turbo, eu acho que se você for um cara que vê muitas streams, vale a pena você assinar o Turbo. Se você é um cara que vê só uma live, duas lives, é melhor você dar sub na galera. Vai dar para a galera? Vai dar para a galera? Tarrote, puta que pariu. Mas eu não tinha meu Soul Rive na ultima fight, né? Ai, velho. Late Game chegou, né? Late Game chegou do Hades, né? com esse Polly no Omicom. Aqui não vai dar não, mas não sei o que eu sei. Não, no Late Game do Hades chega e é só Polly no Omicom na minha boca, velho. Bateu mais do que os meus For Rive. Não bateu? Um Kades, Polly no Omicom? Já que quando você pede fênix para Hades é foda, porque ele consegue dar GG sozinho. Olha o Polly! Pô, devia nascer... levantado, né? Não, nascer de 4. Por que vai dar back do M, mano? Não duvido. Vou manter meus Minionzinhos puxando as Waves. Para guardar. Porra, não vou ganhar 30 subs do Valinha, velho. Era 30, né? Que ele tinha falado. Eu não consegui usar minha 1 inteira na Waves, consegui no Polly V de Fogo, pelo menos. A pessoa não sai, velho. A pessoa não sai, velho. Não. Era 35 subs, né? Pô, tem chance ainda de ganhar uns 35 subs. apesar de chegar aqui. Vamos. Vamos. Como cor, vai estar em seu mundo? Vamos. 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 Nossa, 7 Soul Reaver não deu 4 polio, vai se foder. Ele fez meu buff. Ele fez meu buff. Dá cheio aí ou sou horoz? É GG agora? É GG agora? 35 subs, será? GG. Pô, o Adizão é chato, hein? Adizão é chato, viu? Tá vendo que eu sou melhor. Pô, Deus. Cadê os 45 subs do Valina Dragon? Tem que dar uma saída. Tá banido, o senhor tá banido. O senhor está banido. Banido. Tô. Tô. Tô.